É o pack da quebrada, só por doada Os menino na quebrada, tão focado em progresso Os moleque da quebrada, tão cada dia mais esperto E eles tão tirando onda, ajudando dentro de casa E você fica de onda, falando da vida dos caras Fala mal, todo dia você fala mal Paga um pau, que tua vida não sai do normal Fala mal, todo dia você fala mal Paga um pau, que tua vida não sai do normal Fala mal, todo dia você fala mal Paga um pau, que tua vida não sai do normal Fala mal, todo dia você fala mal Paga um pau, que tua vida não sai do normal Fala mal, todo dia você fala mal Paga um pau, que tua vida não sai do normal Fala mal, todo dia você fala mal Paga um pau, que tua vida não sai do normal Fala mal, todo dia você fala mal Fala mal, todo dia você fala mal Fala mal, todo dia você fala mal Paga um pau, que tua vida não sai do normal Fala mal, todo dia você fala mal Paga um pau, que tua vida não sai do normal